Oi! Hoje eu vou dar uma super dica pra vocês de como cuidar o cabelo em casa. Hoje eu trouxe os produtos da London Cosmetics. Essa linha que eu vou falar hoje é da Keep Color. Essa linha tem ativos antioxidantes, aloe vera e algas marinhas. Pra aqueles cabelos tingidos, clientes que fazem mechas, ele vai dar uma durabilidade maior na cor. E além disso vai trazer mais tratamento, mais brilho e maleabilidade pro fio. Então uma dica que eu sempre dou pra vocês em questão do shampoo. Do shampoo vocês vão sempre aplicar uma quantidade na mão. Só que em vez de vocês se espalharem direto no cabelo, vocês vão dividir como se fossem três partes. Vocês vão pegar um pouquinho do shampoo na mão, aplicar nas têmporas e sempre aonde é o redemoinho do cabelo. Que daí vocês conseguem fazer bastante espuma em toda a cabeça sem utilizar muito produto. E dessa linha ela também contém máscara. Ela tem vários lipídios junto. Então ela faz uma reposição de gordura junto com os antioxidantes. Dando mais brilho e dando mais durabilidade. Pra cabelos secos eu indico utilizar uma, duas vezes por semana. Pra cabelos mistos e oleosos já indico utilizar uma vez por semana ou até mesmo a cada 15 dias. Só pra manter a sedosidade e um tratamento mais intenso pra cor do cabelo. E lembrando que na máscara, toda vez que vocês forem utilizar, sempre, depois do shampoo, vocês tiram o excesso da água do cabelo. Utilizando uma toalha. Aplica a máscara e junto com ele, desembarassar já no banho. Eu gosto de indicar bastante essas escovas que elas têm umas cerdas mais anatômicas. Justamente pra ajudar a desembarassar e não criar tração no fio. Então essas escovas eu sempre indico deixar no banheiro. Que ela ajuda a desembarassar super rápido e não machuca o fio. E pra adquirir os produtos é só me chamar tanto no direct ou até mesmo no whatsapp. E eu vou ter o maior prazer de atender vocês e na semana que vem a gente vai trazer outros produtos com novas dicas.